E que a perspectiva é realmente uma boa época. Claro que está tudo muito no princípio, mas parece-me que as soluções são fortes. Ninguém para o Jovani Kenda, o que vai fazer Jovani Kenda? Que o laço de Jovani Kenda! Coisa linda, agora aqui de Jovani Kenda, ali sobre Tiago Marento, em combinação com a Manoel Quincega. Jovani Kenda, com o Perno Arquitivo, e já entrou na área de Gabi com Jovani Kenda em golaço! O laço, grande iniciativa aqui de Gabi, e depois bastante altru... Os Jovani e o Gabi, o Sporting também pode-te tirar a pressão. Essa subida das linhas do Sporting, lá vai Kenda, aqui para o Leandro, e muitas dúvidas, o homem no princípio da época, colocadas muitas dúvidas, já vai Jovani Kenda, já lá vamos! Os Jovani Kenda, com a Manoel, e a pressão, antes dos próximos anos, Jovani Kenda, tenta um golaço, e pô! A geração, se tiveram que fazer um trabalho completamente diferente, com estes miúdos, viam-lhe uma realidade completamente diferente, ligou a moto, Jovani Kenda pode tirar o cruzamento, aparece o remato, e a bola vai passar por cima! E a bola vai passar por cima! E a bola vai passar por cima, e a bola vai passar por cima! Olha esta bola, que delícia! Grande bola pode marcar a equipa, a Leonina Vinilson no remato, e ao lado! Uma maravilhosa do Jovani Kenda, ele percebe onde é que vai entrar o Vinilson, e não era fácil! Tava que atrapalharescente, unhappy! Tava que posso dedo na música, e a bola vai passar por cima! Tava que vai entrar! Tava que atrapalhar, e a bola vai passar por cima! também jogado por Giovanni e também João Simões grande bola e para Winnie ele será ter só um passo no bom e é mesmo até o para o Sporting que está que bola de Giovanni Kenda e depois Winnie Echie Brinkis Echie Brinkis 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 Estava sensível do Benfica corta de cabeça reino amado grande recepção agora que é de Giovanni Kenda tenta ganhar ali Machado coloca a esquerda aí de Giovanni Kenda grande bola de Giovanni Kenda para a Juí fanta atenção pode reduzir o Sporting e não vou o jogo aqui para o corredor é direito onde está a Giovanni Kenda ainda de Giovanni Kenda muito bem jogado o passo atrasado o toque zero insisto o Sporting aqui com a Giovanni Kenda é um bom momento para os leões Giovanni Kenda é muito forte e bola no posto era remontada aqui no estádio Aurelio Pereira Constantino Niquitenko aqui para a Giovanni Kenda ainda a Giovanni Kenda já deixou pretende caminhão sobra para a Giovanni Kenda para entrar por Giovanni Kenda e o gol o gol o gol posto a bola a subar aqui para o Camisola 11 a trabalhar muito bem o castro a passar ali com muita qualidade por F4 e vai de novo é o Sporting com a Giovanni Kenda passa ali para a Gabi é muito bom atenção Gabi ali uma que cruzamento agora tirado ali com é um corte ali com a Giovanni Kenda isto era e vai de novo o Camarão que segue a bola vai subar para a Giovanni Kenda o cruzamento e o piscinante o piscinante aqui para a Giovanni Kenda tem algum espaço aí vai ele já entrou na área a ultrapassar o primeiro o cruzamento a trança rapidamente a recuperação do Sporting cá está Giovanni mais uma vez atenção ainda Giovanni tirou o remate na barra prepara Diogo Ferreira e aqui a realização a recuperar-nos este jogo ainda tem 80 minutos Giovanni a puxar para dentro este é João Simões a devolver a Giovanni bem trabalhado por parte do Sporting ainda Giovanni e nem ter batido naquela bola vamos ver se tiramos agora as dúvidas aqui a Giovanni é adeus também saltar um passo para esses 17 12 15 e aqui é aqui não é que isso é aqui João Rodrigues tentar o passo para a Giovanni e a recepção com o Vesca e o Giovanni e o Kenda parte para cima de uma devação pegar agora com o Danilson combinação curta com o Giovanni e o Kenda ainda Giovanni atenção o gol jogado cruzamento capseamento e golo para a Giovanni e o Kenda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.